Muito bom dia, rapaziada. Muito bom dia, dia do jogo mais importante do ano. Tava conversando com um amigo ontem, né, que quando acaba o jogo, quando eu cresci uma, aquela atuação muito ruim do Atlético, acho que todo mundo tinha certeza, puta, foda-se, Sul-Americana, a gente tem que se salvar no campeonato brasileiro, mas depois de ver o Corinthians, depois de ver, enfim, classificação de outros times brasileiros na Libertadores, que seja o torcedor do Atlético, acho que com certeza, hoje ele mudou de ideia. Amanhã a ideia pode ser outra, mas hoje eu não tenho dúvida que o torcedor do Atlético, ele quer se classificar, eu não tenho dúvida que o torcedor do Atlético quer passar do Racing, enfrentar o Corinthians e estar nessa posição, né, de faltar apenas três jogos pro tricampeonato da Sul-Americana, faltar apenas três jogos pra gente ser o maior campeão da segunda maior competição do continente, faltar três jogos pra gente salvar o Centenário de uma maneira, ou pelo menos minimizar estragos do Centenário de uma maneira significativa, que é ganhar um título relevante como a Copa Sul-Americana, pra isso o Atlético vai, talvez a lida, ou pra isso o Atlético vai, não é o cilindro enfrentar o Racing, tem um jogo que o Furacão, ele vai ter que ser muito valente, um jogo que o Furacão vai ter que saber se impor muito, tanto defensivamente quanto competitivamente, pra se classificar contra La Academia, La Academia, e o jogo, que ele fica marcado, por mais um recomeço, né, temporada do Atlético, né, eu achava que o argumento, putz, um técnico que assumiu um time em julho, ele não poderia ser tão cobrado, o grande ponto que o Atlético, ele consegue se superar, a gente tem um técnico que tá assumindo o time no final de setembro, então assim, a minha expectativa com o Lúcio, sendo bem sincero com vocês, é só ele fazer o time competir, se o Atlético correr, se o Atlético brigar, se o Atlético lutar, eu já acho que o Lúcio conseguiu fazer o papel dele, que conseguiu mexer no brilho dos jogadores, conseguiu mexer no mental dos jogadores, se vier um time organizado, se vier um time com repertório tático, aí melhor dos mundos, mas se você me perguntar hoje a minha expectativa e realmente o que eu acredito, o que vai ser o trabalho do Lúcio com o Salles, acho que vai ser muito baseado nisso, e acho que a gente não tem que esperar uma revolução tática, apesar de eu achar que muita gente tá subvalorizando esse fator do Lúcio, né, eu tô vendo muita gente falando, ah, mas eu só quero que o time calme, o Lúcio também não zera a esquerda quando o assunto é tática, eu acho que conforme o tempo for passando, a gente vai ver mais a digital do Lúcio, mas também não é nesse jogo contra o Racing, eu acho que o Lúcio ali tem um desafio nessa reta final de temporada, que é o seguinte, quando o Varini chega, a gente pega um trabalho do Kuka, que era um trabalho simples, estaticamente, e um trabalho que começava a sentir sintomas de tanta simplicidade, que era basicamente o fato do Atlético, ele sofrer muito quando exigia mais, principalmente, do Atlético encontrar soluções ofensivas, por isso que o Atlético perde pra Danúvio, por isso que o Atlético perde pra Meliana, por isso que o Atlético tem dificuldade de matar o jogo contra o Corinthians, Flamengo botar fogo, enfim, então a necessidade de trazer um pouquinho mais de complexidade pro jogo, ela emergiu ali o trabalho do Martim Varini, ela fez parte do trabalho do Martim Varini, o trabalho do Martim Varini é um trabalho, taticamente, assim, pode não ter conseguido os resultados que a gente imaginava, mas um trabalho que, taticamente, talvez tenha sido um dos mais complexos e um dos mais elaborados nos últimos tempos no Atlético, só que a missão do Lúcio é diferente, a missão do Lúcio é basicamente fazer com que o Atlético consiga conversar, competir, consiga chegar ao bom adversário, não sofra contra blocos baixos, mas no modelo de jogo um pouco mais simples, no modelo de jogo de transição, no modelo de jogo onde, naturalmente, a gente vai optar em simplificar todo aquele jogo de posição que a gente vinha fazendo, um jogo de posição até, às vezes, um pouco ortodoxo, um pouco flexível, e agora um jogo que eu acho que vai ser mais adaptativo, um jogo que vai ter toda essa seara que o Atlético vai entender quem vai enfrentar pra se adaptar, independente do cenário de jogo, não, dependendo do cenário de jogo, diferente um pouco da visão do Varini, né? E pra isso a gente já começa num grande desafio, né, bicho? Pra isso a gente já começa enfrentando um dos maiores clubes da Argentina, e pra isso a gente já começa jogando num dos estádios de maior influência da torcida, né? Muito claro como o torcedor do Racing é um dos principais torcedores da América do Sul, quando o fator aldeirão ali do El Cilindro, ele é levado em consideração, e o Atlético, assim, se ele quiser ser campeão da Copa Sul-Americana, ele vai ter que mostrar maturidade. Se o Atlético quer ser campeão da Copa Sul-Americana, ele vai ter que mostrar, cara, que ainda existe algo de time copeiro. E se existe algo de time copeiro nesse Atlético, não foi demonstrado na Copa do Brasil, foi demonstrado na Copa Sul-Americana. Quando, por exemplo, a gente empata o jogo fora contra o Serro Portaino pelos playoffs, ou quando a gente, com menos um jogador, ganha do Belgrano fora de casa pela Copa Sul-Americana. Atlético que vem conseguindo ter bons resultados fora de casa na Copa Sul-Americana, se você for parar pra pensar, até na primeira fase. Na primeira fase a gente ganha do Belgrano fora, na primeira fase a gente ganha do Belgrano fora, e na primeira fase a gente ganha do Juliano fora. Se você for botar na ponta do lápis, um Atlético que mostra saber jogar fora de casa na Copa Sul-Americana. Pelo menos o aproveitamento é muito bom. Até agora é cinco jogos, quatro vitórias e apenas um empate contra o Serro, sendo que a gente perde um pênalti na reta final ali com o Serro, que poderia trazer um resultado melhor pra gente. Agora entrando um pouco na escalação, que é realmente a escalação que vai entrar em campo pelo Atlético, o Mikael no gol, me chamou muito a atenção uma declaração do Varini em relação ao Mikael quando ele foi lá na entrevista da Tretz, né? Que o Varini, ele é perguntado sobre o Mikael, a questão do Léo e tudo mais, e ele falou o seguinte, o Mikael é um goleiro que tem uma alma de jogador pronto, tem uma maturidade, foi preparado pra isso, e é exatamente isso que a gente tá vendo no gol do Atlético, né? Acho que existe todo um receio de fazer qualquer afirmação que o Mikael vai ser o substituto dentro, mas o Mikael é muito maduro no gol do Atlético, e aí sim a grande mudança do time de Lúcio Gonzalez pra enfrentar a equipe do Racing, que é a entrada de Leonardo Godoy. E assim, é muito doido, porque quando o torcedor do Racing ouvir, puta, Leonardo Godoy vai jogar, e o torcedor do Atlético ouvir, Leonardo Godoy vai jogar, as percepções vão ser completamente diferentes. A percepção do torcedor do Racing em relação ao Godoy, e a percepção do torcedor do Atlético em relação ao Godoy, o torcedor do Racing vai vir na cabeça o Godoy do estudiante. Agora, um baita lateral, um baita, porra, uma baita arma pelo lado direito, um baita jogador que, porra, atacava espaço o tempo inteiro, gerava muito jogo pelo aquele lado, e vai ter ali o Thomas Quede pra poder interagir mais compondo direita, lateral, direita. E o torcedor do Atlético, naturalmente, fica um pouco inseguro. Então, qual vai ser o Godoy que a gente vai vir em campo? O Godoy da visão, da ótica, do torcedor do Racing, ou o Godoy da ótica e da visão do torcedor do Atlético? Na zaga, Kaique Rocha e Thiago Heleno. Nenhuma grande novidade sobre o sol. Até se especulou que o Atlético poderia jogar com três zagueiros. Não vai ser isso, pelo menos, no primeiro momento, porque existe outra mudança tática importante. E na lateral esquerda, o Lucas Esquivel, que vem sendo uma arma fundamental pro Atlético em toda essa campanha de Sul-Americana. Foi importante na Copa do Brasil. Enfim, acho que o Lucas Esquivel é aquele tipo de lateral que ganha jogo e acho que a tendência é que no esquema do lute, os laterais, eles ganhem mais protagonismo. Então, natural que o Esquivel apareça mais à frente. No meio campo, o Eric com o Gabriel. E eu acho que a gente vai poder ver, ou a gente vai ver, um jogador mais estimulado a pisar na área no sentido do Eric. E acho que pode ser muito importante o Eric pisando na área contra o Racing. Por quê? Porque quando você tem um volante pisando na área, você obriga um meio a acompanhar esse volante. A partir do momento que você obriga um meio a acompanhar esse volante, você vai parar e entender quem é o meio que vai acompanhar esse volante. Que é o Ruffer Pinteiro. Que é um jogador, tecnicamente, muito, muito, muito bom, mas o jogador, competitivamente, não entrega tanto. É algo parecido com o Bruno Zappel. Então, acho que se o Eric vai pisar na área, se o Eric vai obrigar esse compromisso defensivo com o Ruffer, eu acho que tem grande chance do Eric criar boas situações. Ao lado dele, nosso líder, nosso capitãozinho, o Gabriel, vai ser muito importante nesse jogo de tanta cobrança emocional, relação com o árbitro, relação com a torcida adversária. Então, acho que vai ser muito importante a liderança do Gabriel nesse sentido. E o camisa 10 especial, talentosíssimo, fundamental, o Bruno Zappel, que vai ser um dos principais responsáveis pelo Atlético, criar chances nesse jogo contra o Racing. Em algum momento a gente vai ter que ficar com a bola, em algum momento a gente vai ter que ter respiro. E eu tenho certeza que o Zappel vai ser fundamental nesse sentido. Na frente, Thomas Coelho, de um lado, que vem sendo também uma peça muito importante nesse sentido das Copas, a jornada das Copas do Tommy Coelho, é uma jornada de você olhar e falar, cara, se duvidar o Atlético só está vivo nas Copas pelos gols, pelas assistências, pelas chances criadas, pelo ritmo, pela eletricidade do Coelho. E acho que o fato de ser um jogo na Argentina, tanto para o Rodói, tanto para o Coelho, quanto para o Zappel, é um fator que conta favoravelmente. Jogar no país dele e tudo mais. Então, torço muito para mais um grande jogo do Coelho. O torcedor do Atlético está se acostumando a um Thomas Coelho influente, um Thomas Coelho importante, um Thomas Coelho desequilibrante. Do outro lado, o motorzinho, o Angustin Kanovi, acho que a partir do momento desse jogo de transição, a tendência é que o Kanovi ainda ganhe mais essa imagem de motorzinho, ele ganhe ainda mais essa visão de um jogador elétrico, de um jogador competitivo para caramba. Eu recomendo o ataque o Maestriani e espero que os gols do Maestriani voltem, porque é a hora certa dos gols deles voltarem. Live 11 da manhã, aí depois a gente tem a série de vídeos ao longo do dia, por exemplo, para falar sobre a nova função tática de Léo Godoy, vídeo do Lucas Escrível, e na noite a gente vai ter a nossa live do jogo, conto com vocês e espero vocês. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.